Seu Benedito, fundador do asilo, relembra com saudade como a construção começou. Era tudo mata. E quando a gente passou a escritura, já fizemos a cerca, para cercar. E essa parte aqui era tudo brejo. Portanto, que essa casinha, essas duas casas que começou, que fez, não pôde fazer lá no canto, porque lá era brejo. Então, a gente começou a fazer aqui. Quase todos os amigos que ajudam aqui já não existem mais. Então, a gente tem a saudade da gente, é total. O prazer da gente estar aqui e ver o trabalho que continuou e estar com essa beleza que a gente vê hoje. A história do seu José Aparecido é diferente. Ele é residente no asilo há cinco anos e conta que a entidade ajudou a dar um novo rumo à vida dele. Minha vida antes não era queimais de rodas. Morava na rua, morador de rua. Depois de ir pra cá, que eu vim pra cá, muita mudança. Hoje, graças a Deus, sou vicentino, congregado pro Camado. Participo aqui da liturgia, da conferência, da qual sou o segundo secretário. Ajuda aqui no que eu posso. Muito bom estar aqui. A programação do evento, em comemoração ao cinquentenário, foi extensa e começou com uma missa de celebração. O monumento foi feito neste mês de novembro. Resolvemos colocar as bandeiras Brasil, Minas Gerais, Poços de Caldas e a da Sociedade São Vicente de Paulo. Porque é a sociedade que abençoa e é a que dirige esse local. O asilo foi inaugurado no dia 30 de julho de 1967, com apenas duas casinhas construídas. Atualmente, a instituição atende 26 residentes, entre homens, mulheres e casais. E por aqui, nesse transcorrer desses 50 anos que nós comemoramos hoje, já passaram muitas pessoas de bom coração, que doaram o seu tempo, parte da sua vida, pra essa missão tão nobre, né? De ajuda, de acolhimento às pessoas necessitadas, às pessoas idosas. Então, é uma alegria muito grande a gente fazer parte dessa história e estarmos hoje, né, então, inaugurando o monumento às bandeiras pelo cinquentenário da Vila Vicentina Elvira Dias. A Vila Vicentina Elvira Dias não possui convênio com a Prefeitura. Tem sobrevivido durante esses 50 anos através de eventos e doações. Estamos reunindo documentações já há muito tempo, né, pleiteando esse benefício. E a Vila Vicentina Elvira Dias, ela sobrevive de doações de 70% da aposentadoria, que consta, inclusive, em lei, que é o Estatuto do Idoso, e também dos diversos eventos que a Vila Vicentina Elvira Dias promove no decorrer do ano, né? Todo evento que a gente faz, a gente conta aí com a grata ajuda da população de postos de caudas, que sempre comparece, sempre está ajudando, bom coração, postos de caudas é nota 10. A Vila Vicentina Elvira Dias. A Vila Vicentina Elvira Dias.